Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje eu vou tá fazendo um tutorialzinho pra vocês aí Que vocês me pedem bastante também, eu vou deixar aqui no canal então, beleza? De como atualizar o SEMU pra versão nova, que é o emulador de Nintendo Wii U, beleza? Bom, eu sempre trago os vídeos de como você instalar, né? Desde o zero, né? Certinho e tal Mas eu nunca ensinei a vocês como atualizar, né? Você baixa a nova versão do site oficial, né? E joga dentro das pastas aí pra atualizar o seu SEMU, ficar na versão mais nova, beleza? Então eu vou explicar pra vocês aqui um método bem certinho que eu utilizo sempre E aqui sempre dá certo pra mim, entendeu? Dessa forma, tá? De qualquer forma, eu tô com o meu SEMU aberto, você pode ver a versão dele aqui, ó 1.15.2 C, essa é a versão que eu tenho instalado aqui no meu computador Essa é a versão mais nova, que é 1.15.3, beleza? Eu vou fechar o meu SEMU aqui, beleza? Eu deixei as pastinhas aqui, ó O da esquerda é a nova versão e o da direita é minhas pastas do antigo Que é a versão 1.15.2, antiga, beleza? Bom, eu baixei aqui do site oficial Tá na descrição aí pra vocês baixarem também a nova versão, beleza? Bom, essas aqui são as pastas, pastas da nova versão, certo? O que eu vou fazer? A MLC01, eu não vou precisar mexer nela, entendeu? Eu posso até excluir ela daqui Vamos até excluir ela daqui, ó Pastinha MLC01, não precisa mais O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar esses arquivos Vou até recortar, pode até recortar aqui, né? Pra não ter mais nada E vou passar pra versão antiga Vou dar um colar aqui Vai pedir pra substituir os arquivos Vou substituir todos, certo? Substituir, beleza? Passei da nova pra velha versão Eu vou abrir aqui o SEMU agora Pra mostrar pra vocês, ó Vamos dar um abrir aqui Pra vocês verem que funcionou de boas Ó, tá aqui, ó Versão 1.15.3b É a última versão aí Disponível no site oficial do SEMU Que eu vou deixar na descrição Como eu falei pra vocês Bom, é um tutorialzinho bem rápido É bem simples Mas é só pra tirar a dúvida Da galera que me pede bastante, né? E como eu faço o vídeo De como instalar do zero Eu nunca falei de como atualizar, né? Mas é bem simplesinho Bem rápido Só pra vocês terem uma noção Beleza, galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, dá um like Se inscreve no canal pra ajudar E até a próxima Falou, um abraço Valeu!